Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão, bom? No dia 23 de setembro de 2022, ok? Teremos aí um amistoso, hein? Teremos aí Brasil e Gana, ok? Bom, esse amistoso aí vai estar acontecendo lá na França, ok? E o Brasil aí vai enfrentar a boa seleção de Gana, ok? A Gana é uma boa seleção, acredito que vai dar um certo trabalho, não muito, mas um pouquinho. Mas o Brasil aí não tem jeito, é a seleção melhor, é uma seleção melhor, é a seleção mais forte aí desse confronto, ok? É uma seleção bem mais forte do que a de Gana, logicamente sempre respeitando Gana, ok? Que é uma seleção que tem suas qualidades também, ok? Então eu vou mandar um palpite de vitória para o Brasil, não tem como, ok? Então manda aí Brasil 2, Gana 0, ok? Para mim a seleção brasileira vence a seleção de Gana por 2 a 0 nesse amistoso internacional aí, ok? Valeu! Valeu!